Descendo a Serra de Santa Tereza, lugar top das galáxias. Belvedere. Belvedere. Tome chuva. Meu telefone é ficar com mal de Parkinson, né? É Parkinson? É Parkinson? Parkinson. Essa é a barriga cheia de marcha falando que a favela está lá errado. Você está doido. Nossa senhora. Aqui o certo é reduzir bem a marcha, sabia? É aquele caminhão, mas que cheira, não. Não. Você está doido aqui, não? Você está doido aqui fora, né? Veja. Está doido assim mesmo. Olha quando que eu vou. É assim que lá nos Estados Unidos eles andam. E o que é nos Estados Unidos? Ó, o vídeo dos vales. Isso aí é só para trazer. Trabalhadores. Gente para tomar chuva. O que é nos Estados Unidos? Um, dois, três, três. Um, dois, três. Amor, a serra mesmo quando nós começamos a filmar ali já tinha uns quatro quilômetros que nós estávamos descendo. Um, dois, três. Isso dá quantos quilômetros mais ou menos? Um, dois, três. Um, dois, três. Vou diminuir com uma quarta de novo. Eu acho que tiraram a carreta, sim. Tiraram. Acidente. Epa, outro acidente, rapaz. Aqui. É que está ali na frente, eu acho. O Condor está do lado de cá. É outro acidente. Ó. Virado. Está tombado aí. Mas era vermelho. Que bom. Não, essa daí veio buscar os restos da outra que está tombada. Não, essa daí veio buscar os restos da outra que está tombada. Está tombou? Não, não. Parou para dormir. Essa daí que é essa 10 nova. Bonita. Não é essa mesmo? É verdade. Ô moça, ela tombou?